Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria de aproveitar para responder também a algumas questões que foram levantadas na primeira ronda. O Sr. Deputado Rui Tavares e o Sr. Deputado Rodrigo de Saraiva falaram sobre a necessidade da expansão da rede da ICEP para outras áreas do globo e eu gostaria de concordar com essa necessidade e informar a Câmara que estamos a trabalhar no lançamento o mais rápido possível de um centro de negócios do Sudoeste Asiático com sede em Singapura e que cobrirá um conjunto de países do Sudoeste Asiático dentro do processo de redefinição da presença da rede externa da ICEP que o Sr. Ministro já referiu e já deu a base daquilo que será o trabalho ou sobre a qual nós iremos trabalhar nessa redefinição. Um aspecto que é importante, que foi referido pelo Sr. Ministro nesta redefinição da rede da ICEP é a necessidade da ICEP estar para onde as empresas portuguesas querem ir e não tanto onde elas já estão. O Sr. Deputado Ricardo Sousa questionou sobre a alteração da Caixa Geral de Apresentações que aparece refletida no orçamento da ICEP ou no morçamento do Menea-ICEP. Isso explica-se pelo facto de nós iremos agora separar a rede do turismo da rede da ICEP na rede externa o que faz com que esses valores que estavam anteriormente colocados no conjunto, sob o conjunto da ICEP passem agora a estar alocados à rede de turismo e à rede da ICEP nos seus respectivos orçamentos. O Sr. Deputado Francisco César e o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo levantaram a questão ou falaram sobre o apoio ao IDE ao investimento direto estrangeiro, nomeadamente ao mecanismo que foi criado dos 150 milhões de euros que entram agora no orçamento da ICEP para apoiar a atração de investimento estrangeiro para Portugal. Esse mecanismo foi criado para dar resposta a uma alteração nos mecanismos que existiam anteriormente de apoio ao IDE que permitiam apoiar grandes projetos ou projetos que ultrapassassem os 25 milhões de euros. Não é o que se passa agora e, portanto, o Governo coloca no orçamento da ICEP um valor que permitirá que Portugal continue competitivo na atração de investimento direto estrangeiro, quando comparado com outros países, permitindo-nos apoiar investimento estrangeiro de grandes empresas ou de não PMEs ou investimento estrangeiro que ultrapassa o valor que está previsto naquilo que é possível apoiar com outros mecanismos financeiros vindos da União Europeia. Eu gostaria também de dar nota que Portugal atraiu entre 2015 e 2023 o stock de investimento estrangeiro, como aliás foi referido, de investimento estrangeiro em Portugal, que subiu 54 mil milhões de euros entre 2015 e 2023, e que os países que mais têm investido em Portugal são a Alemanha, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Espanha, a Suíça e depois um conjunto de outros países. E que este crescimento do investimento foi de 21% para 22%, cerca de mais de 24%. Muito obrigado. Para concluir, Sr. Secretário de Estado mesmo, já não tem tempo. Se me permitir mais um minuto, Sr. Presidente. Se o Sr. Secretário de Estado não levar a mal, vai ter bastante tempo na terceira ronda para responder. Muito obrigado.